E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? 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 Esse menino é irritante, mas você fica tranquilo porque ganhar de você é gratificante Sente Brancão! Oh! Valeu esse gente aê! Porra! Tente Brancão e Tortão! Parece com você! Caralho mano! Cê ganhou! Pode amassar tu vai sair Tortão vai sair andando igual Rogerinho do Queiro! Fica tranquilo Kant! Nada elegante! Fica pra caralho! Rima nesse instante! Fica melhor com essa cara mas não adianta porque eu sou traficante! E aí o menino do copo! Hey hey! Fazendo pista e sabe que o Kant te xinga! Peta de capoeira sem falar besteira mano mano de ginga! Por isso que isso a derrota o Kant brinda! Que o circo dos horrores não esqueça que o show principal é do Coringa! Ae! É por isso que eu não passo pano! Três semanas em casa e eu lancei o disco do ano! Ae! Essa é a hipnotização! Você quer falar de purgatório? Qual é a parte três? Quer fazer a participação? Ae! Não adianta você não usar no beat! Até porque o assunto é piano! Quando você nem cansa no beat! Aí! Sinceramente cê tá em regresso! Já que cê é tão esperto a hit que arranca a gente! Arranca e diz aí que tá em excesso! Ae! 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 Esse beat já bate que eu faço minha parte! A rima tá entregue! O seu molé é da Tony Hiddy Fibre! Mas hoje eu te mato! Porque eu sou Thomas Shelby! Ae já ficou embaçado! Até porque o WMV no estilo irmão metralha! Eu falo que eu sou o Rick Bryder! Eu sou o cabeleireiro! Só que não sou o pescoço que vai na balha! Só que você tá ligado meu frital! Você é cabeleireiro! Demorou eu tô aqui! Meu sonho quando era bivete também era ser cabeleireiro! Só que não deu certo! E a gente eu sou MC! Sabe? Quando tudo joga! Só na large de São Paulo! Tudo aciona tudo! Você quer vir falando que você sei lá quem! Mas eu não chego! Mas você é assim conteúdo! Eu tenho conteúdo! Deixa aqui esse beat drop! Pra dar um emprego! Faz o flow aqui no hip hop! Então cê falou que você é barbeiro! Cê é barbeiro na rima e é barbeiro no toque! Ae! 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 Meu parceiro vou fazer aquele beat improvizado! Pode vir pra boca eu faço improvisação! E eu jogo teu cabelo e hoje tô inspirado! Então pera, louco! Hoje é que cê morre! Cê sabe o porquê que cê batiu o meu espaço! Como cê fala que eu não vou tocar anode? Solta uma F1 do hiber no que que eu passo! O que eu faço? Então dê um e quero! Só de um freestyle de refusão! Eu tô daqui! Ativando o erizão na redução do IA! Só tem a forma da minha mão! Meu nome do J tá andando com a motoca! Tá se achando o melhor da quebrada! Tá passando dando um salve da pasgata! Tentou limpar a volta, o capô tô nessa nalbada Deixa o que vem na cidade E eu tô em casa, então pode ser resistido Pobre do costume, WM deixa o salve pra nada Nessa salve pra nada demorou, aí é o meu trotão Cê sabe o porquê que eu não me garanto? Pode soltar o top da F-O, eu não vou passar na lombada Quem é malandro passa no canto Quem tá no canto, quem tá no canto, quem tá no canto, quem tá no canto Pode palo, eu passo o hip hop, quem tá no canto, quem tá no canto Para a F-O, tenta, você tenta mojar Então passa no canto, que eu causo o espanto Por isso que o WM já anota Você passa no canto, botou na rua estreita Manda rocambole que eu sei que ele cafoda Ok, ok Ok, ok Ei, sua mão Fazendo minha improvisação Por isso que eu troco a rima aqui no instrumental É que os moleque na machada também é roda quebrada Deixa o baque nascer em seu madruguel Cê fala que o zão cambalhe, ele vai na bota Só que meu trotão sempre atalha, só viz pra casa Com certeza que a rocambole é o seu tio Ele não vai te dar um soco, que ele te leva em casa Você tá ligado, de uma visão É uma visão, o zão desenrola Sabe o porquê que você não é na minha escola O meu brasil tá na meia, eu sou a miota E eu sou a fã